Eu tô na farra, na bagaceira, só chego em casa, segunda-feira Só chego em casa, segunda-feira, eu tô na farra, na bagaceira, só chego em casa, segunda-feira Vem com o vaqueiro desenrolar, chego em vaqueiro, cada manhã Vou beber de novo, vou pras vaqueijar do caminhão, vai na frente e depois pega estrada Eu vou na minha picape com meu paredão, é de segunda a segunda e eu não abro mão Eu tô na farra, na bagaceira, só chego em casa, segunda-feira Eu tô na farra, na bagaceira, só chego em casa, segunda-feira Vem com o vaqueiro desenrolar, chego em vaqueiro desenrolar, chego em vaqueiro Vou pras vaqueijar do caminhão, vai na frente e depois pega estrada Eu vou na minha picape com meu paredão, é de segunda a segunda e eu não abro mão Eu tô na farra, na bagaceira, só chego em casa, segunda-feira Eu tô na farra, na bagaceira, só chego em casa, segunda-feira Vem menino, só chego em casa, segunda-feira Chego em vaqueiro, canta manhã Chego em vaqueiro Vem descendo, vem representando minha vaqueira, mandando o meu nordeste Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Vem minha alegria, vem a poeira no ar Tá queda em boi pesado, está lá o mocotó Dança de roxo colado, toma banho de suor E beber cerveja gerada, tira gosto com batom De forroco, gê, e abre a mão e salão E ei, 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 boiada Selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada E ei, 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 boiada Roubidinha mais ou menos, essa eu não troco nada E ei, 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 boiada Selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada E ei, 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 boiada Roubidinha mais ou menos, essa eu não troco nada Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver a poeira no ar Tá quieta e boi pesado, está lá o moco ator Dança de roxo colado, toma banho de suor E beber cerveja gelada, tirar gosto com batom Tem forró com o jé, jé, abre a barra e solta o som E ei, 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 boiada, saiu o cavalo, o vaqueiro Começou a vaquejada E ei, 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 boiada, roupidinha mais ou menos Essa eu não troco por nada E ei, 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 boiada, saiu o cavalo, o vaqueiro Começou a vaquejada E ei, 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 boiada, roupidinha mais ou menos Essa eu não troco por nada E o nome dele é Gordido Paredão Ei menino, respeita aí Rosa Chiquete Manda feminina Sérgio é Rio Aqueiro Cana manhinha Toca, toca no Paredão Peppa Robson, cá menino Doutor Paredão, D.D. Mortos Toca aí É Rio Aqueiro Supermercado de preço Valeu Gil Tamo junto Cana manhinha Olha eu nasci e me criei no longo do cavar O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria torre a mãe, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem preciso falar com o mundo do vagabundo E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Vem descendo, vem subindo Vem minha vaqueirada do Nordeste Paredão, D.D. Mortos Supermercado de preço Olha eu nasci e me criei no longo do cavar O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria torre a mãe, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem preciso falar com o mundo do vagabundo Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Jerry Vaqueiro E o nome dele é Henrique Desaigne Guarda sem lei Estorou, vaquejada Você é Jerry Vaqueiro Canta, manhã Guarda sem lei Henrique Desaigne Vem descer, vem representar Minha vaqueirama do meu Nordeste Minha vaqueirama do meu Ceará Do meu Pernambuco Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha Por qualquer carrão Pagar, botar, espora Também minha cela Usar tênis, bermuda Eu desisto sem filhão Mas quando eu penso em vaquejada E derruba a boi Eu desisto de tudo E deixo pra depois A minha vida é essa E eu não quero outra Aperta a luva Entrou na ficha Acione o modo O cabra louco Manda, boi Manda, boi Abra a ponteira Solta o touro Vaqueta preparado Manda, boi Manda, boi Pode ser vinte e cinco Arroba o meu cavalo É testado Manda, boi Manda, boi Abra a ponteira Solta o touro Vaqueta preparado Manda, boi Manda, boi Pode ser vinte e cinco Arroba o meu cavalo É testado Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha Por qualquer carrão Por qualquer carrão Larga a porta A espora e também minha cela Usa tênis, bermuda Diz e sinto sem revela Mas quando eu penso em vaquejada E derruba, boi Eu desisto de tudo E deixo pra depois A minha vida é essa E eu não quero outra Aperta a luva Aperta a luva Aperta a luva Entrou na picha Só no modo Aperta a luva Aperta a luva Melhor mexer com ele Você me deu um fora E agora eu tô bebendo Melhor curtir a vida Do que ficar sofrendo por você Ô Figueiredo, aguenta aí E hoje eu vou viver Quem mandou eu me apaixonar por você Coração tá doido Mas eu já tô querendo Embriagar o Figueiredo Melhor mexer com ele Porque ele é meu parceiro Coração, né não? Garçom me traz cachaça com limão Coração tá doido Mas eu já tô querendo Embriagar o Figueiredo Melhor mexer com ele Porque ele é meu parceiro Coração, né não? Garçom me traz cachaça com limão E toca chão de avião Você me deu um fora E agora eu tô bebendo Melhor curtir a vida Do que ficar sofrendo por você Ô Figueiredo, aguenta aí Hoje eu vou viver Quem mandou eu me apaixonar por você Coração tá doido Mas eu já tô querendo Embriagar o Figueiredo Melhor mexer com ele Porque ele é meu parceiro E o coração, né não? Garçom me traz cachaça com limão Coração tá doido Mas eu já tô querendo Embriagar o Figueiredo Melhor mexer com ele Porque ele é meu parceiro Coração, né não? Garçom me traz cachaça com limão Coração tá doido Mas eu já tô querendo Embriagar o Figueiredo Melhor mexer com ele Porque ele é meu parceiro Coração, né não? Garçom me traz cachaça com limão Coração tá doido Mas eu já tô querendo Embriagar o Figueiredo Melhor mexer com ele Porque ele é meu parceiro Meu coração é tão Caçou me traz cachaça com limão E toca chão de avião Chão de avião Falou, meu patrão Tadinho Cheio em vaqueiro Bagazinho Vamos juntos Falou, dono do pai Puxa uma moda Hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Me manda um mensagem Você visualiza e você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Falou, dono do pai Puxa uma moda Hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Falou, dono do pai Puxa uma moda O parteiro vai se embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Me manda um mensagem E você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Falou, dono do pai Puxa uma moda Puxa uma moda Hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Falou, dono do pai Puxa uma moda O parteiro vai se embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Vai, MJ Produções Olha o Marcelo Corrota Olha o meu parceiro Arlindo Cada moinha É o vaqueiro mais desenrolado do Brasil Vem, desce mais subindo Respeito de uma grama Ô Cheio de vaqueiro Vem, por desmanteio Cheio de vaqueiro Essa que é o sucesso do meu parceiro Ali Fidiniz E vem por desmanteio Vem por desmanteio A mulherada cola em mim Hoje quem panca é o vaqueiro Vem por desmanteio Vem por desmanteio Comigo Não é problema Escapito, esquimelo Vem por desmanteio Vem por desmanteio A mulherada cola em mim Hoje quem panca é o vaqueiro Na casa do vovô Tá tudo equipado Desmanteio Começou o paredão Já tá ligado A barra é sem limite Toda vida de patrão Nasci pra ser vaqueiro Vivo sem moderação A barra é sem limite Toda vida de patrão Nasci pra ser vaqueiro Vivo sem moderação Vem por desmanteio Vem por desmanteio A mulherada cola em mim Hoje quem panca é o vaqueiro E pra cantar comigo Eu convido meu parceiro O swing que você respeita Alife de Lins Tamo junto Vem por desmanteio Vem por desmanteio A mulherada cola em mim Hoje quem panca é o vaqueiro Vem por desmanteio Vem por desmanteio Comigo não é problema Escapito, esquimelo Vem por desmanteio Vem por desmanteio A mulherada cola em mim Hoje quem panca é o vaqueiro Na casa do vovô Tá tudo equipado Desmanteio Começou O paredão já tá ligado A barra é sem limite Eu tô na vida de patrão Nasci pra ser vaqueiro Vivo sem moderação A barra é sem limite Tô na vida de patrão Nasci pra ser vaqueiro Vivo sem moderação Vem por desmanteio Vem por desmanteio A mulherada cola em mim Hoje quem panca é o vaqueiro Pode vir por desmanteio Porque quem panca é o vaqueiro Obrigado meu parceiro Que amor é esse que me tira a paz Que amor é esse que não volta atrás Isso não é amor Nem sequer é paixão Quem ama não tem tanto ciúme assim Ciúme é normal Mas demais é ruim E se me entende Eu só quero você Quem ama não briga Por qualquer razão Por qualquer motivo Bate o pé no chão Esquiva e more Não quer mais me ver Te amo demais Te amo demais Mas desse jeito Que vai já não dá O amor que eu sinto por ti Pode se acabar E aí já era Vai ser tarde demais Que amor é esse que você diz ter Que amor é esse que me faz sofrer Que amor é esse que me tira a paz Que amor é esse que não volta atrás Que amor é esse pro seu coração Que amor é esse sem compreensão Que amor é esse que te deixa assim Que amor é esse sem cuidar de mim Isso não é amor Nem sequer é paixão Olha meu patrão, Matheus Marques Com a empresa Te amo demais Mas desse jeito Que vai já não dá O amor que eu sinto por ti Pode se acabar E aí já era Vai ser tarde demais Que amor é esse que você diz ter Que amor é esse que me faz sofrer Que amor é esse que me tira a paz Que amor é esse que não volta atrás Que amor é esse pro seu coração Que amor é esse sem compreensão Que amor é esse que te deixa assim Que amor é esse que me tira a paz Que amor é esse sem cuidar de mim Isso não é amor Nem sequer é paixão Essa é mais uma no vaqueiro Pra tocar nos paredões Caminhão de demônios Cheio vaqueiro Valorzando meu parceiro Fábio Raqueiro Quintos vaqueirão Brindos e presentes Na vaqueijando eu sou o rei de um paredão Na vaqueijando eu sou o rei de um paredão Bota o boi na faixa Bota o boi no chão Depois do prêmio vem a comemoração E a novinha fica doida em cima do meu caminhão No sanfoneiro puxa o pole direitinho Faz o que? Foi remedinho Volta pra descer Vem senightando no chão É hora de fazer valer Pearl, tear e vaqueiro Estou solteiro Na vaqueijando eu sou o rei de um paredão O rei da mulherada És irmã, terro, muita pressão Eu sou o rei da mulherada Eu sou vaqueiro, sensação Eu estou solteiro Na vaqueijando eu sou o rei de um paredão O rei da mulherada És irmã, terro, muita pressão Sou o rei da vaqueijando Eu sou vaqueiro, sensação Eu sou o rei da mulherada, eu sou o rei do paredão Sou o rei da vaquejada, eu sou o vaqueiro sensação E o nome dele? Silvano Moura, estoura Cada manhã, mais uma do vaqueiro Da vaquejada, eu sou o vaqueiro sensação Bota o boi na faixa, bota o boi no chão Depois do prêmio, vem a comemoração E a novinha fica doida em cima do meu caminhão E o sanfoneiro puxa o pole direitinho Aquele remidinho, me bota pra descer É hora de fazer valer, eu sou o rei do paredão O rei da mulherada, é de mantelo Muita pressão, sou o rei da mulherada Eu sou o vaqueiro sensação Eu tô solteiro, da vaquejada Eu sou o rei do paredão O rei da mulherada, é de mantelo Muita pressão, sou o rei da vaquejada Eu sou o vaqueiro sensação Gerri vaqueiro, é o rei do paredão Toca um gerri vaqueiro, é o rei do paredão O rei da mulherada, o rei do paredão O vaqueiro desenrolado, é o rei do paredão Vai descer, vai subir, respeita a vaqueirama Gerri vaqueiro, ganha a manhã Oh, 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 oh Bá tocados, paredões Eu sou o rei do paredão É segunda-feira, olha no que deu Quinhento da senha, quinhento do frete, um zero com medo Paguei tratador e também a ração E não ganhei nada, nenhum troféuzinho, que situação Mulher no ouvido, mandando eu parar Lembrando que eu tenho voz de conta pra pagar Que eu seria rico se não fosse a vaquejada Mas além do cavalo, hoje eu não tenho mais nada Então eu paro e penso, vou deixar essa vida Mas todo final de semana tem corrida Cheio e padeiro! Tô nem aí, eu quero é correr, pois Levo um chequinho em branco e o resto a gente vê depois Se eu não correr, se foi, de tudo o pouco eu tinha Meu bolso era mais cheio, mas a vida era vazia Tô nem aí, eu quero é correr, pois Levo um chequinho em branco e o resto a gente vê depois Se eu não correr, se foi, de tudo o pouco eu tinha Meu bolso era mais cheio, mas a vida era vazia É segunda-feira, olha no que deu 500 da senha, 500 do prédio, zero do meu Paguei tratador e também a ração E não ganhei nada, olha a situação Mulher no ouvido, mandando eu parar Lembrando que eu tenho mais de conta pra pagar Que eu seria rico se não fosse a vaquejada Mas além do cavalo, hoje eu não tenho mais nada Então eu paro e penso, vou deixar essa vida Mas todo final de semana tem corrida Tô nem aí, eu quero é correr, pois Levo um chequinho em branco e o resto a gente vê depois Se eu não correr, se foi, de tudo o pouco eu tinha Meu bolso era mais cheio, mas a vida era vazia Tô nem aí, eu quero é correr, pois Levo um chequinho em branco e o resto a gente vê depois Se eu não correr, se foi, de tudo o pouco eu tinha Meu bolso era mais cheio, mas a vida era vazia Samura Representações Valeu Ítalo, valeu Gilton É o Gordo e o Mato CGR Barquês, meu filho Gana Mãinha Samura Representações Escuta aí, Everaldo dos Copos E eu morava no interior Era um cara pobre, disposto, trabalhador Teria um esquema, mas era um pobre coitado E tudo que eu tinha era só um gol quadrado Cansado de sofrer e de ser humilhado Contei o paredão pra tocar no gol quadrado E o pobre coitado do interior Agora pegou a fama Raparigueiro pegador E arregaça o som Bota ele pra tocar Dentro do meu gol quadrado As novinha quer entrar Arregaça o som Aqui não tem complicação Pode marcar a barra que eu levo Meu paredão Arregaça o som Bota ele pra tocar Dentro do meu gol quadrado As novinha quer entrar Arregaça o som Aqui não tem complicação Pode marcar a barra que eu levo Meu paredão E eu morava no interior Era um cara pobre, disposto, trabalhador Teria um esquema, mas era um pobre coitado E tudo que eu tinha era só um gol quadrado Cansado de sofrer e de ser humilhado Montei o paredão pra tocar no gol quadrado E o pobre coitado do interior Agora pegou a fama Raparigueiro pegador E arregaça o som Bota ele pra tocar Dentro do meu gol quadrado As novinha quer entrar Arregaça o som Aqui não tem complicação Pode marcar a barra que eu levo Meu paredão Arregaça o som Bota ele pra tocar Dentro do meu gol quadrado As novinha quer entrar Arregaça o som Aqui não tem complicação Pode marcar a barra que eu levo Meu paredão Cansado de sofrer e de ser humilhado Você é o vaqueiro mais desenrolado do Brasil A MJ Produções Cansado de sofrer e de ser humilhado Vem não me dar a MJ Produções Olha meu padrão Marcelo Corrota Meu padrão Marquindo Toca aí Sou um vaqueiro vaidoso, sou um vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo eu vou levando meu amor Sou um vaqueiro vaidoso, sou um vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo eu vou levando meu amor Ó meu patrão, seu cavalo já tá de peito rasgado De tanto correr no mato eu sempre apaixonado Mas eu levo essa morena na garupa do cavalo E mais eu levo essa morena na garupa do cavalo Olha o cavalo só correu porque o boi se soltou E quando abriu a ponteira no mato ele entrou Mas vou levando a morena que foi meu primeiro amor Mas vou levando a morena que foi meu primeiro amor Olha eu falei pro fazendeiro pra casar com a filha dele E ele disse minha filha só casa com o engenheiro Eu não criei moça nobre pra pé rapado de vaqueiro Eu não criei moça nobre pra pé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora eu disse tô indo já Sou vaqueiro, sou matuto e não pude estudar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Mas sua filha eu vou levar Chave é fashion, tamo junto patrão A MJ Produções Valeu Arlindo Valeu Marcelo Porrona Sou um vaqueiro vaidoso Sou um vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Sou um vaqueiro vaidoso Sou um vaqueiro sonhador Sou um vaqueiro sonhador Sou um vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Ó meu patrão, seu cavalo Já tá de peito rascado De tanto correr no mato Eu sempre apaixonado Mas eu levo essa morena Na garupa do cavalo E mais eu levo essa morena Na garupa do cavalo Olha o cavalo só correu Porque o boi se soltou E quando abriu a ponteira No mato ele entrou Mas vou levando a morena Que foi meu primeiro amor Mas vou levando a morena Que foi meu primeiro amor Olha eu falei pro fazendeiro Pra casar com a filha dele E ele disse Minha filha só casa com o engenheiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora Eu disse Tô indo já Sou vaqueiro Sou matuto E não pude estudar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Valeu meu patrão Ailson Barros Chico Doutes ADM Estúdio Chave é fecho Ô menino Segura o vaqueiro Mas desinrala do Brasil Canta manhã Canta manhã Eu ainda gosto dela Morro de amor por ela E ela não tá nem aí Mas como um bom vaqueiro Não desisto ligeiro Eu vou até o fim Mas como um bom vaqueiro Não desisto ligeiro Eu vou até o fim Jerry Vaqueiro Estou aí menino Jerry Vaqueiro Canta manhã Mais uma da MJ Produções Eu ainda gosto dela Eu ainda gosto dela Morro de amor por ela Ela não tá nem aí Mas como um bom vaqueiro Não desisto ligeiro Eu vou até o fim Mas como um bom vaqueiro Não desisto ligeiro Eu vou até o fim Já tentei, já fiz de tudo Fiz declaração imune Fiz declaração imune Ela não quer nem saber Já mandei buquê de flores Escrevi carta de amores Ela só me faz sofrer E eu ainda gosto dela Morro de amor por ela Ela não tá nem aí Mas como um bom vaqueiro Não desisto ligeiro Eu vou até o fim Mas como um bom vaqueiro Não desisto ligeiro Eu vou até o fim E como diz o ditado Vou esperar sentado Que ela vai ceder Por enquanto eu vou bebendo Sobrevivo sofrendo Vivo só por viver Eu ainda gosto dela Morro de amor por ela Ela não tá nem aí Mas como um bom vaqueiro Não desisto ligeiro Eu vou até o fim Mas como um bom vaqueiro Não desisto ligeiro Eu vou até o fim Vá, DM Estúdio Canta, Marinha Essa é pra minha Lagueirama do meu Nordeste Tchau And flavored Og erstmal E até o fim E até o fim E as E aí 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 A CIDADE NO BRASIL